Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Se o amor tocou em você De um jeito assim, de um jeito diferente Porque você não fica dormindo Deixa o meu amor te levar Só me dou a noite, é um castigo É um castigo Sem essa de querer te obrigar Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vem Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca venho assim 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 Eu nunca venho assim